E aí, quando tu foi pra Salvador, já foi com o quê? 16 anos? Aí fui pra Salvador com 17 anos, 17 pra 18, que eu fui fazer faculdade. Você foi fazer faculdade de quê? De comunicação. E na época cantava numa banda de samba, chamada Samba Zignal, que era dos meninos lá de Valença. No colégio, eu lembro... Nunca esqueça, é uma história engraçada. Cheguei no colégio com 14 anos de idade, no colégio particular, né? Que lá na minha cidade, Nilo Peça, não tinha, eu fui estudar em Valença. E aí, com 15 anos, comecei a morar só, porque eu tinha que pegar transporte pra ir de Nilo Peça e pra Valença. E aí minha mãe foi lá e alugou um kitnetzinho pra mim na frente do colégio, na praça, assim, do colégio. Tinha um kitnet na frente. E aí... Mas quando eu cheguei no colégio, era um colégio que a galera tinha uma condição de vida melhor. Só a playboizada. É, e a minha mãe, sempre de vanguarda, assim, minha mãe sempre acreditou na educação. E ela sempre queria o melhor pra mim ali. E ela, nossa, trancos e barrancos, ela me colocou num colégio muito bom, lá em Valença. Que é perspectiva, né? E aí, eu lembro que os meninos me jogaram no lixo quando eu cheguei. É sério, eles me jogaram no lixo, eu nunca esqueço disso. Mas me chamavam de roceiro. Só porque tu tinha aquelas características da roça, né? É, me chamavam de roceiro. E aí também, eu obviamente, eu tinha um porteiro lá do colégio que ele adorava, passarinho também, o Marcelo. E ele me pedia, pega, porque eu era fera naquilo de pegar passarinho e tal, de ter os melhores passarinhos e tal. E aí, o Marcelo pedia e a galera via eu conversando sobre isso. E aí, o pessoal falava assim, nossa, que assunto é esse que esse cara tá falando? Passarinho, tipo, alpiste. Canário da terra. Chorão. Curió, chorão. Papacapim. Papacapim, coleira. O que é que esse cara tá falando? Nada a ver. Aí, pô, vamos jogar esse cara no lixo. Me jogaram no lixo de cabeça pra baixo, nunca esqueci disso. Primeiro bullying. É o primeiro bullying, primeiro e último, na verdade, né? Mas naquela época, como é que tu aceitou aquela reação naquele momento ali, velho? Nossa, eu fiquei muito triste, mas tinham dois primos meus, o Lohan e o Léo. Um lutava, um era faixa preta de karatê e o outro era lutador de MMA. O MMA tava começando a fazer sucesso ali. Já tinha já alguns caras ali da Bahia que eram muito fortes. Inclusive, esse primo meu trabalhou numa academia famosa lá de Salvador e tal. Que, inclusive, até a Champions do Popó, né? O Popó também foi, ele foi dessa academia. Não lembro bem o que mais, acho que o Minotauro também, não sei, uma coisa assim. E meu primo, ele trabalhava lá nessa academia. Ele dormia lá pra poder, tipo, sustentar o sonho dele. E aí eu lembro que eu meio usei esse argumento, né? Eu potei os meus primos e um primo meu foi lá, na frente, o Lohan, ele foi meio que dar um susto nos meninos e tal. Que ali, eu sempre, depois disso, eu comecei a frequentar muito ali o Morro de São Paulo, praia. Eu sempre gostei, né? Eu sei. Eu falo que eu sou praieiro, eu cresci ali no Baixo Sul da Bahia, Morro de São Paulo. Aquela região de Valença ali, né? É, ali também, onde até a família do Aló, que faz o Universo Paralelo, que é no Pratigir. Ali, a gente tem casa ali, naquela região ali de Beipeba. O meu primo tem essa pousada lá no Morro, inclusive, fazer uma propaganda aqui, quando quem quiser ir lá, procurar ele também. E aí, é isso. Eu sempre gostei de ficar ali naquela região ali, pescando. Eu sempre fui menino do mato, assim. E aí, na época do bullying lá, e aí o primo falou, depois disso, o cara ficou de boa contigo. Aí, depois disso, ficaram de boa. Obviamente que eu usei duas coisas que a gente faz muito. Uma é o futebol, né? E a outra é o lance de cantar. E eu desenhava também. Eu desenho, né? Até hoje. Então, assim, fazia os desenhos no caderno. Comecei a ter umas coisas... Usava umas técnicas ali pra poder me... Me formar, né? Entendido, é, porque, pô... Como você falou, um colégio de playboy e tal, e de repente, tava um menino da roça ali. E a minha mãe sempre foi muito cuidadosa com essa coisa do colégio. Tanto que quando eu fiquei de recuperação, um ano, a minha mãe fez eu fazer rifa pra poder pagar a recuperação. Mas ela não te deu uma... Uma sapecada, não? Não, eu fui um exemplo gigantesco no colégio. Ela fez eu fazer uma rifa pra poder pagar o colégio. Porque, tipo, ela vai valorizar, né? O esforço que ela fazia ali de me colocar, de me dar educação melhor. Então, agradeço muito a minha mãe, porque ela foi realmente a mulher que me direcionou.